Mais um Poucas Ideias começando, e hoje o desafio é com a campeã do The Masked Singer Brasil 3. A nossa vitória rege a Flyle! Flyle, o esquema é o seguinte, vou te explicar. Me conta. Vou te fazer umas perguntas, você vai me fazer umas perguntas. Se a gente não quiser responder, é tudo bem. Tudo bem? É tudo bem, a gente só tem que comer. Comer o quê? Comer um... É aí que a gente não sabe. Mas é bobo? Babado. É, amiga, não dá pra gente saber. É? Eu acho que eles não iam colocar coisa boa. É, né? De vez em quando, nunca! De vez em quando, nunca eles colocam umas coisas boas. Você também, viu princesa? Amor, pode deixar umas perguntas aqui pra você. Eu não faço ideia do que eles deixaram aí pra mim. Entendeu? Assim que é legal. Você começa? Eu vou mandar pra tu. Manda! Quem sente mais ciúme? Você ou seu bó? Tu tem ciúme? Eu tenho ciúme, mas eu acho que ele é mais ciumento. Ele é mais? Acho que ele é mais. Tá bem, né amiga? Ele tá bem, né? Tá bem, tá bem, tá bem. E agora é tua? Agora sou eu. Agora é tua. Ai! Você acha que tamanho importa? Não acho que importa. É? É. Mas... É assim, né? É assim, né? Porta. Mas porque às vezes tem gente que tem um tamanho lá considerado grande e não sabe fazer nada. E não sabe o movimento. Ou não sabe brincar direito. Não brinca, é. Não sabe descer pro play. É, não sabe brincar nem embaixo nem em cima. Então, não sei lá. Prefiro alguém que sabe fazer direito. Ótimo. Qual foi a maior gafe que você já cometeu? Assim, nem tem porque eu não dizer, porque o Brasil inteiro assistiu, né minha amiga? Tomar um porre e fazer um xixi na sala e não segurar a incontinência urinária que vem junto com a cachaça. É triste a humilhação. Tava aqui, passando, e aí quando eu tô muito bêbada, a minha bexiga fica muito frouxa. Né? Entende? Então assim, quem julgou... Eu acho que assim... Foi hipócrita, hein? Em rede nacional é gafe. Em rede nacional é gafe. Em rede nacional é gafe. E no tapete da sala do Big Brother, bicho. Eu não merecia isso não pra minha vida, pra minha carreira. Eu não merecia. Mas aconteceu, então é isso, gente. Agora sou eu, hein, Poquita? Você. Na lata, você já teve algum amigo interesseiro? Como você percebeu, se teve? É então, não. Porque tipo assim, eu sou amiga da maioria dos meus amigos, desde sempre. Só que tiveram aquelas pessoas tipo assim, na hora que eu comecei a cantar, o povo ficou... É sério. Que onda? Ah, para com isso. É uma vergonha cara. Vai estudar, vai trabalhar, vai não sei o quê. Entendeu? E aí quando eu comecei, aí quando deu certo, eu sempre estive lá pra te apoiar. Todo mundo ria de você. Todo mundo falava que você não ia dar em nada. Ou então quando estourou uma música, falaram... Ah, você ia ser... Eu me sinto de uma música só. E eu tava lá e eu ficava... Tava nada de engraçado. Tava porra nenhuma. Você percebeu aí, né? Ah, então é. É porque eu sou esquecida, as pessoas pensam que eu esqueço. E aí, gente, não comiu o primeiro nível. Então, estamos intactas. O primeiro nível, né, Flyslone? Tá leve, né? Tá leve. Vamos ver o que a gente perdeu? Ah, tem... Ah, eram só pra esse nível? São níveis. Limãozinho, imagina. Isso aqui pra mim que sou o quê? Cachaceira, como limão, tipo assim. Oxe, quanto é que linha? Oh, comeu mesmo assim. É por isso que eu gosto dela. Eu amo isso aqui. Eu gosto dela. É sobre. Eu amo, amiga. Nossa, eu sairia daqui a tomar uma cerveja. Bora brincar! Nível médio desbloqueado. Um talento estranho que você tem. Tipo assim, por exemplo, eu sei imitar a mulher do GTA. É, maravilhosa. Não é estranho, é maravilhosa. É, mas é estranho. É estranho. Eu tenho um talento estranho, eu acho. Deixa eu pensar. Não tenho. Então, se não tem talento... Estranho. Estranho, porque talento... Bom. Ela tem muitos, né? Agora... Se não tem talento estranho... Sobrou pra mim foi que eu achei que ia sair invicta e ela que ia comer. Me lasquei. Me lasquei. Ah, paçoca com mostarda. Minha gente, tá dando de barriga. Ainda bem que não sou eu. Eu amaria o limão, não tem como voltar, não? Não. É tudo e não, né, minha gente? É tudo. É tudo? Pô, carrotas. É tudo. É tudo. Ele disse aqui que era metade. Deve ser falsa. Ô, meu anjinho. Tá vendo que ele não queria entrar na minha boca? Vai, agora eu vou comer, essa molesta. Vai. Muito ruim. Bebe água, né? Bebe água. Horrível. Tem uma hora que o gostinho da paçoca desfarça, mas aí dá o amargo... É. Ok, vamos lá. Vai, amiga. Como foi o seu maior porre? Eu acho que o meu pior porre da vida... Meu porre... Meu primeiro porre de vinho. O que é que tu fez? Matei a aula. Fala, matei, eu já fiquei... Matei mesmo. Matei a aula e não sigam esse mau exemplo. Entendeu? Eu fui pra praça com os amigos beber vinho. Entendeu? E aí, eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre queria mostrar que eu... Era forte. Ficou forte. Que eu queria beber mais que todo mundo. Aí eu comecei... Pra dentro, pra dentro, pra dentro. Não é mostrado mesmo. Pegava, virava a garrafa assim, ó. Viu? Tô de boa. Fala, viu? Tô intacta. Daqui a pouco eu comecei a cair à toa. Caí à toa. Caí, levantava, levantava... Filho, eu sei que eu cheguei em casa... Eu não sei como eu cheguei em casa. Tipo assim, eu tinha pessoas de confiança comigo. É claro que eu não ia fazer uma loucura dessa. Entendeu? Eu não sei como que eu cheguei em casa. Sei que minha mãe me deu... Uma pizza. Uma pizza. Boa. Merecidão. E aí foi assim, galera. Esse foi um porre assim que eu nunca esqueci. Porque além do porre, de cair, me ralar... Ainda tomei um salavanco da minha mãe. Pra eu tomar vergonha na cara e não fazia mais isso. Porque isso foi muito feio. E é isso. O maior porre. Nível difícil de bloqueado. Prefere. A base da Boca Rosa ou da Virgínia? Da Boca Rosa. Prefiro a da Boca Rosa. Foi fácil essa. Boca Rosa eu já usei. Minha amiga. Jamais, né? Como é que eu vou dizer que não é? Essa aqui é uma curiosidade muito boa pra gente. Quer saber das suas intimidades. Ah, eu nem falo das minhas intimidades. Não falo nada. Você gosta de ver vídeos quentes pra se inspirar na hora H ou prefere ficar só na realidade? Pra me inspirar não. Pra me inspirar na hora H não. Mas... Responde pra língua essa vez. Que língua é essa? Responde tudo. Eu fico aqui. Essa aqui... Não, pra me inspirar não. Porque... Não preciso me inspirar. Para nada. Não deu para nada. Eu amo. Mas eu já... Sabia que eu já fui viciada? É? Já fui viciada. No Greixa? Uhum. Eles estavam me fazendo muito mal. Eu parei. Nenhum tempo. Um dia eu volto. Sou eu ou tu? Eu, né? Tu, né? Tô pensando naquilo que eu tô falando na merda que eu tô falando. Com quem do seu BBB você nunca mais falou desde a época do reality? Pyong Lee. Pyong Lee. Pyong Lee, eu não falei com ele. Se eu falei, não me lembro. Mas não falei com ele. Nem faz falta também. Você já foi pega no flagra com a mão na massa ou a boca na botija? Com a boca na botija? Amiga, então. Eu tenho um probleminha lá em casa. Hoje em dia não mais. Mas antigamente, dona Marinês, senhora minha mãe... Minha mãe, ela é uma pessoa assim... Ela não adianta. Você pode falar assim. Mãe, bata na porta. Independente. Bata na porta. Ela acha que porque eu saí da sala e eu fui no quarto, ela não precisa bater na porta porque ela acabou de me ver. Entendeu? Aí, senhora minha mãe, ela não batia na porta. Ela saia entrando. Um dia, eu lembro que a gente tava lá nos negócios, lá no trabalho lindo. Eu só lembro que eu e meu marido, a gente pulou igual um gato. Sabe quando você tá no computador e teu pai fala pra tu dormir? E tu tá no computador e já são três horas da manhã e ele entra e tu dá um pulo? Eu só lembro que os dois deram um pulo assim, ó. O computadorzinho dela, né? Mano. Ela já viu no ato, já viu ele tomando banho. Tem nada ali, mas que ela não tenha visto. Mas não foi com a boca na botija. Foi... Foi com... Foi com a mão na máquina. Então é isso, olha. Não comi nada, produção. Não comeu nada. Sem vergonha. Vê, o que a gente... Come agora. O programa é seu. Dependendo do que foi, eu como o merda. É, o programa é seu. Tem que comer, vai agradar só. Se tá marcando, eu como o merda, hein? Como não? Graças a Deus. Rosquinha com pimenta. Eu ia morrer. Ainda bem, amiga, a gente se livrou, viu? A gente se livrou, viu? E arrasamos, hein, gente? Nunca gostei tanto de responder perguntas. Porque eu tô fora. Fly, minha amiga, muito obrigada. Obrigada a você, eu amei tudo. Amei demais. Parabéns, tá arrasando muito em tudo que faz, né? Em tudo que se propõe a fazer, é maravilhosa. E gosto de ir amigas assim. Parabéns também, sua nova era, seu álbum. Perfeito, é muito sucesso. Gente, ouçam muito o álbum da Gata, que tá sensacional, tá? Então, curtam esse vídeo. Não esquece, tá? Depois de temporada pouca, de segunda a sexta. Segunda a sexta, quase que não sai. Segunda a sexta, às seis e meia, no Multishow. E aqui no YouTube, tem poucas ideias. Exclusivaço, pra fofocar assim, ó. Pra gente pegar uns spoilers, uns babados fortes devido aos nossos convidados, né? Então, até a próxima. Um beijo grande. Fui! Beijão! Tchau, tchau! Tchau, tchau!